Leandro mandou a bola na área, se antecipa e o gol! Gol! Do visto! A bola levantada na área! O William Mendoim apareceu! E de cabeça abre o placar para o misto na Arena Pantanal. Olha só o que fez o William Mendoim! Um para o misto! Põe na conta do William Mendoim! O gol do misto, 1x0 na Chapecoense! Flávio, e ele fez o gol em cima do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem quase 1,90m. Luiz Otávio, perdão. Olha aí de novo, bola na área! Gol! Da Chapecoense! Por enquanto, chega Lourense! Olha a Chapecoense! Pode sair o gol! Gol! Da Chape! Fecha a porta para ele, sobrou mesmo assim, cruzamento do Leandro, cabeçada! Gol! O William Mendoim está marcando! Ele é baixinho, mas ele se antecipou ao lance no cruzamento do lado esquerdo do Leandro para a cabeçada de William Mendoim. O time do misto aqui do Cuiabá está fazendo 1x0! Há 30 minutos com 30 segundos! 30 minutos com 30 segundos! Desastre na areia na Pantanal! A equipe da Chapecoense toma o gol de William Mendoim! E de cabeça, até podem pesquisar, mas o cara é um nanico! Mas ele fez e está colocando o misto na frente! 1 para a equipe do misto do Cuiabá! Para a explosão do seu torcedor aqui na Arena Pantanal! Incrível o que está acontecendo! Chapecoense está sendo eliminada da Copa do Brasil! William Mendoim, Jorge Roberto, está 1x0 para o time aqui do Mato Grosso! Dominou na Canela, colocou no gramado, cruzamento, o perote de cabeça! Gol! Gol! Na Chapecoense, o perote, o perote de cabeça! Na bola pelo lado direito, cruzamento perfeito! Aí vai lá o perote de cabeça! Mete uma casquinha! Aí vence o goleiro Vinícius, porque ela passa na frente do goleiro! Bate no pote! E vai para o fundo das redes! E eu vou para a torcida! Para a torcida fazer a festa! Ainda não terminou! É sempre com sofrimento! A gente sofre com uma barbaridade! A gente, às vezes, vai se entregando aos poucos! Mas aí vem um gol! Vem um gol de perote para dar uma respirada no torcedor! Para, quem sabe, ir para os pênaltis! Para vencer nos pênaltis! Eu não quero nem saber! Eu quero a classificação! Pênalti marca! Chape 1! 1 também para a equipe do Misto! E tudo indica que teremos penalidades máximas aí, Jorge Roberto! A 1 leva os pênaltis para a decisão! Atenção! Eberaldo, gol! Gol! O gol da Chapecoense! Eberaldo! Numa infiltração pelo lado esquerdo! Ele adiantou-se na jogada! Na saída do goleiro Vinícius! Futucou ela por baixo! E aí foi correr para o abraço dos seus companheiros! Para fazer a festa da torcida verde e branca espalhada por todo o Brasil! Por todo o mundo! Se está jogando mal, isso não importa agora! Porque em dois minutos a Chapecoense está resolvendo a sua vida na Copa do Brasil! E olha, tem muita gente agora que está aliviada! Tem muita gente levantando as mãos para o céu dizendo obrigado, meu Deus! Mas eu digo isso também! Eu queiro a vitória da Chapecoense! E o som Chapecoense e Everaldo sabe disso! Ele recebeu na frente de perda esquerda e empurrou por macho do goleiro Vinícius! E agora seu juiz pode terminar! Termina! Pode terminar por mim! Chape de virada a 2! Everaldo marcou! 1 para a equipe do Misto! Fala Jorge Roberto! Agora a bola voltou de novo para o cruzamento! Dentro da área subiu o Luiz Otávio no gol! Gol do time do Misto! O Misto faz o gol! Luiz Otávio ficou esperando o cruzamento que veio alto! E me parece que o William Mendoim subiu de cabeça! Jogou na gaveta no canto direito do goleiro! Não deu para o João Ricardo chegar! E o Verdão que perdeu grandes gols! Aos 30 minutos sofre o primeiro gol aqui na lenda Pantanal! Com este resultado o Verdão vai sendo eliminado da Copa do Brasil! As três substituições já foram feitas! Matheus Montemezo detalhe do gol! O toque de cabeça do William Mendoim foi na gaveta! Luiz Otávio ficou olhando! A bola não chegou! Meu Deus do céu! Um a zero para o Misto! Matheus Montemezo! O Eduardo dominou a bola! De novo na linha de fundo por baixo! E agora o perote! Gol! Espira! Chapeco esse que você mata o seu torcedor do coração! 45 minutos! 45 minutos! O toque do Eduardo! A saga toda aberta! O toque do perote! Cabeceou do canto direito para o canto esquerdo! A bola foi chorando, chorando, chorando! Caiu no fundo da rede! Ainda tocou na trave! Para dar um respiro para Chapeco esse! Para dar um respiro no cargo do Claudinei Oliveira! Perote! Você faz nossos corações transbordarem de felicidade! Ia ser no avafa! Ia ser no cruzamento! Perote, você não sabe a alegria que você dá a esse torcedor! Preocupadíssimo da Chape na temporada 2016! Limpou o perote! Abriu! Olha o gol! Olha o Iberaldo! Gol! Gol! Do Verdão na jogada do Lourense! Bola para o Iberaldo! Gol! 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 Do Verdão para fechar a conta, torcedor! Aos 46 minutos, o Verdão reverte uma situação em 2 minutos! O Iberaldo recebe na frente! Chuta por baixo do goleiro Vinícius! E faz nossos corações transportarem de felicidade! Iberaldo! Iberaldo! Você não sabe a alegria que você dá! Você não sabe a alegria que você dá! O técnico Claudinei Oliveira! Vocês salvaram o homem hoje! Claudinei Oliveira se salva com os gols aí do glorioso! Melote primeiro e agora Iberaldo por baixo do goleiro! O Verdão faz 2 a 1! O Bote por ali! De Nelson leva melhor! Leandro no cruzamento! Olha o toque de cabeça! Que golaço! Que golaço! Gol! Do misto! E que golaço! Teve alguém da Chapecoense que cochilou! Parou no cruzamento! Amendoim! William Amendoim! Que já fez história contra o CSA! Sobe e toca de cabeça pro gol! Sem chances pro João Ricardo! Mas que golaço do William Amendoim de cabeça! 1 pro misto! 0 pra Chapecoense! O detalhe do gol, Eduardo! Eduardo caprichando de novo na bola pelo alto! O perote de cabeça! Gol! Gol! Já pegou esse é! Gol! Turtão! Perote! Tom de caça! 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 Maré na Pantanal! Em Cuiabá! Cruzamento do Eduardo! Perote tocou de cabeça! Não deu pro Vinícius! A bola morreu no fundo da rede! Ainda há esperança! 4 minutos de acréscimo! O jogo vai até os 49! A Chapecoense empata o jogo com o Perote! Edu! E pintou a virada! Atenção! Everaldo! Gol! Everaldo! Everaldo! O milagre acontece! Não deixe de acreditar, torcedor! O milagre aconteceu! Lourense colocou Everaldo na cara do gol! Ele tocou na saída do Vinícius! Um gol aos 44! Outro aos 46! A Chapecoense vira pra cima do misto! O Tigre! Pode esperar! A tua hora vai chegar! Everaldo! A virada do Verdão! Eduardo Fernandes!